Como vencer seus opositores? Sempre que falar com alguém e perceber que não está sendo ouvido, impare e solicita a ele permissão para continuar a conversa, logo ele passará a ouvi-lo. Se alguém está encarando você com muita frequência, apenas olhe para os sapatos dele. Não desista, continue olhando fixamente, isso fará com que ele fique desconcertado. Nunca interrompa seu oponente quando ele estiver se destruindo. Se você não leva um adversário a sério, ele vai surpreendê-lo. O segredo para ganhar vantagem em um debate é dar ao outro lado a ilusão de controle. Se seu oponente for de temperamento colérico, irrite-o. Finge inferioridade e encoraje a arrogância de seu opositor. A oportunidade de se proteger do opositor está em suas mãos, mas a oportunidade de vencê-lo é fornecida pelo próprio opositor. Pareça fraco quando você é forte, e forte quando você é fraco. Leia grátis, na arte da guerra, de Sanzu.